Olá amigas e sejam muito bem vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, tal como viram pelo título, eu vou testar um produto da Fenty Beauty, que eu já mostrei mostrado pelos vídeos de vlogs, mas decidi mesmo testar em mim, tipo corpo, parte de cima, né? Que não é nada mais, nada menos o Body Sosh, ou sei lá como é que o nome se diz, da Fenty Beauty Baruliana. A minha cor é um Body Luminous Ink Tent. Pronto, há quatro cores, a minha cor é a última, que é aquela em que o meu número de base está inserido nessa cor, porque aquilo faz um X, é um X, não sei bem explicar. Mas pronto, vamos testar então esta base, ok? A minha cor é o Salty Kerbal, que é o 04, e como vocês já sabem, eu já estive a abrir, porque eu já estive a testar este produto com vocês. Ele é então assim, ele é mesmo o packaging, é tipo adorável, tipo o rosa donut é adorável. Pronto, eu sei que isto não vai focar, mas ainda assim estou aqui a tentar. Como vocês já sabem, eu já testei na mão, eu venho testar aqui, aqui na parte de cima com vocês. Aliás, falta-me o espelho para testar, o devolvendo para o tal de novo, tipo, o põe assim, né? Pronto, vou fazendo-se depois. Para aplicar, não sei se vocês acompanharam isto, mas eu recebi uma encomenda da Inês Mochu, tipo, a marca, não propriamente a Inês, não é? Quem me dera, se fosse propriamente da Inês, mas quem me mandou foram lá, e recebi este pincel assim. Este pincel é mesmo de corpo para aplicar, e eu então decidi comprar. Como podem ver aqui, diz 11 body, este é o pincel mesmo de corpo, e eu não tinha tipo nada, nem cabo, eu tive um cabo aqui mesmo assim pequenino, depois tinha aquele, as cerdas, mas eu não sei o que aconteceu, eu acho que o dei, porque eu era da Klairs, então foi aquela primeira gama de pincel que eu tive, que ainda hoje tenho alguns e ainda utilizo, mas decidi dar aquilo que eu não posso me pôr, então estava sempre cá fora e aquilo irritava-me, irritava a minha mãe, e então decidimos deixar de ter aquilo, e eu dei a alguém e já não lembro quem, então eu decidi comprar e voltar aqui para cá, devo dizer que as cerdas são muito boas, são super suaves mesmo, e então depois tenho ainda aqui papel, para depois fazer o teste, a ver se isto sai ou se não, e tenho a ver vários vídeos, todos dizem que isto é completamente mádico, ou com roupa pode ir por cima, depois pede não me manchar isto, porque isto é branco, não é? Pois é, a ver vamos como é que isto vai ser. Pronto, primeiro que tudo, eu pôs as alças para baixo, porque vou estar aqui a pôr, e não posso esquecer de um espanho, eu acho que até deveria ser aquele, mas não vale a pena. Eu vou aplicar, tipo, diretamente aqui nas cerdas, e depois eu vou, tipo, espalhar assim, vamos ver como é que isto vai resultar. Funcionar, na verdade. Eu vou depositar, e agora, vamos aqui. Mas tem porque ele sempre está muito para a frente, e vamos espalhar. Ele é muito fácil de ser espalhado, porque isto é tipo, acaba também por ser tipo creme. Eu vou pôr até aqui, pelo menos, e depois tipo, eu não consigo ver, porque não há aqui luz. Mas eu vou colocar mais um pouco, e vou pegar mais. Diga-me aí também, se vocês já têm este poroso. Depois vocês têm que tipo, ir rápido, porque ele, ele demora um bocadinho a secar, mas, ele tipo, ele é rápido a secar. Pronto, eu já coloquei, e pronto, eu não consigo. Isto assim, à sombra, porque eu esqueci de ligar a softbox, assim tipo, a sombra, não se vê, tipo, mas eu sei que o produto está aqui, né? E nota-se, a diferença de cor. Então, eu agora vou tipo, ligar a softbox, para ver também, se isto aqui dá um brilho. A minha softbox é pequena, a minha ring light, e tipo, mas se não der, vou ali para a varela, e vou estar a gravar. E vou estar a gravar, e depois estou aqui a dar a minha opinião, depois de estar, de estar, de ter gravado, e de realmente estar aqui, por cima. Mas vamos então ligar a softbox, e vamos ver, se está para ver o resultado final, ou se não. Entretanto, eu já tenho a softbox ligada, eu acho que foi um bocadinho torta, se calhar assim, já está um pouco melhor, desculpem. Eu tenho de ficar aqui, tanto, o meu pano, e pronto, eu tipo, eu sei que a pele tem marido, mas eu não consigo ver nada, por causa do, disto da pouca luz. Eu não sei como ele está aqui, eu vou agora tipo, entrar lá para a janela, vou-me poder gravar com o iPhone, que vai ser depois o que está aí, vai estar aí a pasta por cima, e já voltamos. Então, eu já voltei, e, meu Deus, é só brilho, eu consigo ver, sobretudo quando eu andava para baixo, houve uma altura em que eu olhei para baixo, e realmente, deu para ver, estava lá brilho. Tipo, incrível mesmo. Sei que, se calhar vocês não conseguem ver, ou se calhar não conseguem ver muito bem a pele luminosa, mas a pele de facto estava luminosa, e eu devia ter tipo, só feito tipo de um lado, para vocês verem tipo, a diferença mesmo. E agora, vamos à última parte desta review, que é, realmente ver se isto é matte, se não. Acho que diz aqui na embalagem, ou então já vou lá ver o site. O que diz aqui é, Lightweight, All Overglow, Instant Body Blur. E deixem ver cá, ver se diz mais alguma coisa. Eu acho que não diz mais nada, mas eu vou aqui tipo, ler, o que diz na Sephora, porque realmente, eu vi que nos, eu vi lá nos vídeos que é matte, mas o que é que vocês também vejam que é matte? Caso vocês não tenham visto, porque isto não sai. Vocês estão a ver tipo aí nos meus anos, tipo com isto, certo? Vocês conhecem, vocês sabem, o tipo de pessoa que eu sou, de mulher humilde que eu sou. Então, o que diz aqui na descrição é, a receita secreta, quando os dias de solos chegarem, e tiverem de mostrar a pele. Essa fórmula inovadora oferece uma textura sedosa, sem transferência, confortável e macia ao toque. A sua forma leve em creme gel, derrete instantaneamente na pele, dando-lhe um brilho encelerado, que é natural e radiante. Disponível em 7 finalidades, mas eu acho que na Sephora do Colombo, pelo menos, só tem um 4. Eu penso que sim, que só tinham 4. e que realçam em qualquer tom de pele. Revele o brilho da sua pele, e brilho dia e noite. Realçador de teste, disponível em série de tons universais. Cobertura edificável, fácil de misturar. Fórmula em creme gel arejada, mas confortável. Textura cremosa que desliza na pele. Resultado radiante e luminoso. 100% a favor disto mesmo. Efeito nacarado subtil, que sublima qualquer tipo de tom de pele. Enriquecido com óleo de babassu e vitamina E. Resistente à umidade e transfiguração graças à sua fórmula, garantida sem transferência. E agora sim, veremos se isto é ou não. Eu sei que é, né? Mas pronto. É só para vocês verem o quanto isto é belo. E pronto. De facto, saiu quase nada. O que é isto comparado com a base que eu sujo na roupa, comparado com a minha mãe? Isto nem é praticamente nada. E se calhar devia ter deixado um bocadinho de secar mais. Mas vocês se calhar nem viram. Porque isto nem sequer dá muito para ver. É tão... É quase nada. Mesmo. Está aqui. Estão a ver alguma coisa? Digam. Estão a ver ou se não? E pronto. Eu super aprovo este produto. Isto tudo custou quase 50€. Mas eu acho que vale super a pena este body sauce. Sauce. Não sei. Porque é realmente muito, muito bom. O pincel, como vos disse, Anne, ao da Fenty Beauty. Mas eu então comprei este da Inês Mocho. Porque é marca portuguesa. Eu adoro a pessoa. Já a conheci pessoalmente. É uma pessoa de 5 estrelas. E quando é para apoiar o canosso, eu super recomendo. Aliás, comprei um vestido. Uma marca portuguesa. Eu tenho agora a ter sempre cuidado de... Se eu posso comprar em lojas de rua marcas portuguesas, Eu vou apoiar o negócio. Obviamente eu compro muita coisa sem ser made in Portugal. Mas quando eu posso, quando eu posso suportar, Eu só suporto. Porque é o meu país. Claro. E eu sempre os suporto quando eu posso. Se eles fizeram os produtos que não estão em Portugal. São super caros. Claro que eu compraria em Portugal. Porque eu posso ajudar minhas pessoas. E é muito bom. E é muito bom. E nós precisamos de suportar as pessoas. Nós precisamos de suportar os outros. Isso é feito em Portugal. É perfeito. Eu acho que eu nunca vi esse tipo de brush. Ever. I don't know. I don't know. Fenty Beauty don't have this. It's another one. It's really strange for me. But I never saw a brush like that. It's perfect. By the way, it's a rose pink. So, one of my favorite colors. So, yeah. I will support this. I love this brush. Already. Mas pronto. Como vocês puderam ver. Isto ficou mesmo aqui. Pronto. Então eu agora já estou vestida. Está aí a aparecer mais uma vez por cima. Para verem este bril aqui. Este glow. This is a glow up. You know. It really is. Really is. You know. Mas pronto. A experiência que tenham gostado da minha review sobre este produto. Eu acho que vale a pena. Ele é grande. E a minha cor, como eu disse, é o salty caramel. Isto, pá, vejam consoante a vossa cor. Ou pensam lá, ajuda na Sephora. É lá onde se vendem. Eu não recomendo tipo comprar lá na loja mesmo da Fenty. Eu não sei se lá diz. É uma coisa. É certo. Mas se disser. Porque é mesmo consoante o vosso número de... O vosso... O número da vossa base. Portanto. Tenho uma intenção nisso. Não vou comprar tipo muito mais clara. Sendo que o vosso tipo de pele é mais escura. É. Sim, tá certo. Por que é que faltam a se ver a cheira da loja mesmo? Mas pronto. Eu super recomendo este produto. Ok. Se puderem, comprem. Isto para o verão agora vai dar boé da gente. Eu queria a outra. Aqueles Fenty Beauty tinha antes. Mas está escutada. O da Beauty também está escutado. E tipo. Teria por estar nesta. Porque a Maria disse-me que isto podia escutar. E ele depois não ter. E nunca se sabe quando é que depois poderia voltar. Então eu comprei. Mas pronto. Eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem que é mesmo muito importante que subscrevam aqui em baixo no canal. No botão formário para pertencerem à família. Ativem também o sininho das edificações para não perderem nenhum vídeo. Aparecerem sempre notificados quando o vídeo meu está aqui a estrear no canal. Também não esqueças de deixar o teu like. Se eu gosto. Caso tenhas gostado deste vídeo. E gostas que eu traga mais. Ou que trouxesse mais. Reviews. Que eu posso sempre trazer de produtos. Também como é que eu sou. Eu gosto muito de experimentar este tipo de coisas. Ok. Comenta aqui em baixo. Se já tens este produto. E o que é que achas dele. É mesmo muito importante. Para mim. Ou se é algum outro produto. Tipo parecido. Que não seja de nenhuma marca. Normalmente vocês. Que eu saiba né. E para também poder experimentar. E claro. Também não te esqueças de me seguir pelo Instagram. O meu username é a Kiki Delgado. E ao seguir por lá. Estás sempre com a arte do que acontece aqui no canal. Um beijinho. E vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.